Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CIPI de Neuromática. E vamos continuar falando sobre a lesão do plexo brachial. Porém, hoje o tópico serão os dados sociodemográficos, que são aqueles que traçam o perfil dos pacientes deste grupo, como o sexo, a idade, a etnia e a renda. E quem irá trazer esses dados direto do Rio de Janeiro é a Cristiane Borges Patroclo, ela que é médica graduada com residência e mestrado em Neurologia e atualmente doutoranda em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cristiane, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para essa entrevista. Eu que agradeço o convite, um prazer. Cristiane, a primeira pergunta, que é a geralzona mesmo, qual é o perfil sociodemográfico desses pacientes? Bom, no nosso meio, predominam pacientes de sexo masculino, pacientes jovens em idade laboral, o que é reflexo do contexto relacionado a esse tipo de lesão. Entendi. Então, basicamente, as pessoas que são mais atingidas são do sexo masculino. Exato. Isso decorre do principal mecanismo relacionado a essas lesões, que no nosso meio e na maior parte de casuísticas, dentro e fora do Brasil, atribui essas lesões a acidentes motociclísticos. Então, a predominância de homens reflete também o perfil do usuário desse tipo de veículo. Entendi. E assim, Cristiane, se a gente for levar em conta também a faixa etária, que pertence a esse grupo de pessoas que sofrem com lesão, onde é que elas se encaixam, basicamente? A maior parte dos pacientes, eles têm, por ocasião da lesão, em torno de 30 anos de idade. Também, é perfil semelhante àquele relacionado às vítimas de acidentes motociclísticos. Então, homens jovens em idade laboral. E esses jovens, levando em conta também que o nosso país é um país altamente miscigenado, né? É o Brasil. Você poderia, então, descrever, traçar o perfil étnico desses pacientes? Bom, na nossa casuística, a maior parte dos pacientes, mais de 50%, em alguns recortes chegando até a 70%, são pacientes que se autodeclaram pretos e pardos. Reflexo também da constituição da população do país. Uma curiosidade, quando você fala, anteriormente você falou também dos motociclistas, eles sofrem esse tipo de lesão em acidentes de passeio, a trabalho, basicamente, onde é que tem mais? Ou é em ambos? É, os dados que a gente dispõe falam numa grande quantidade de acidentes fora do que seria o horário de trabalho. Acidentes relacionados a ocorrências durante a noite e em finais de semana. E a respeito também dessa questão laboral, é possível que com a pandemia também possa ter havido um aumento dos acidentes relacionados às atividades de trabalho e entrega que tiveram bastante aumento nesse período. Ou seja, acontecem, são em ambos, mas existe ali um pouco, uma taxa maior em pessoas que trabalham nas ruas, avenidas... Isso é interessante, porque o que a gente tinha de observação até antes da pandemia é de que não necessariamente os acidentes aconteciam durante o período de trabalho e relacionados a pessoas que utilizavam a moto como instrumento de trabalho. Muitos desses acidentes se davam em horário de lazer por usuários que não necessariamente fossem motoristas profissionais ou que utilizassem a moto como parte da sua atividade de trabalho. Muitos acidentes noturnos e no final de semana. E quando a gente fala que moto acaba sendo uma atividade de trabalho, isso envolve renda, né? E falando em renda, assim, do ponto de vista econômico, a faixa de renda desses pacientes é alto ou é baixo? Eles recebem algum tipo de auxílio por parte do governo? É, a maior parte dos nossos pacientes, ela está inserida nas classes B e C e, por conseguinte, são usuários predominantemente do SUS. Então, tem o seu diagnóstico, tratamento agudo e reabilitação conduzidos no Sistema Único de Saúde. E pelo menos metade dos pacientes da nossa casuística, que hoje conta com 170 pacientes, então, mais da metade deles recebe algum tipo de auxílio do governo em razão da lesão que sofreram. Ou seja, em resumo, eles não têm uma alta renda, eles participam de um grupo de baixa renda, né? Exato. E se tornam dependentes depois da lesão. Entendi. Cristiane, muito obrigado por essa entrevista. Com certeza, tiro diversas dúvidas, tanto para profissionais de saúde, quanto para pacientes. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. 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 Obrigado.